Como vimos, as sequências de aquisição rápida diminuem o tempo de aquisição da imagem. Existe outra forma de reduzir este tempo? O que é que realmente determina o tempo de aquisição? Para sequências de pulso normais, isto pode ser calculado facilmente. O tempo de aquisição é dado por TR multiplicado por N multiplicado por NEX. NEX é o número de citações. O que é que isto significa? Por determinadas razões, é necessário usar não apenas a medição do sinal, mas repetir essa medição várias vezes. Como o sinal que sai do paciente, pode ser necessário adicionar sinais de várias medições. Para termos várias médias, de forma a obter uma boa qualidade de imagem. Na verdade, o que obtemos é uma imagem com uma melhor razão sinal ruído. Naturalmente, o tempo de aquisição aumenta por cada medição adicional. Para ilustrar isto, pode-se imaginar que se está no meio de uma multidão, onde as pessoas estão a fazer muito barulho. Uma pessoa próxima diz algo ao ouvido, mas não é possível perceber o que diz, pois existe muito ruído de fundo. O que fazemos é pedir para uma pessoa repetir o que disse uma ou várias vezes. Mentalmente, adicionamos a informação que recebemos de cada vez. Uma vez que o sinal é sempre o mesmo, e aumenta ao adicionarmos informação. O ruído de fundo, no entanto, não é sempre o mesmo. Este é aleatório e oscila, e não se adiciona da mesma forma que o sinal. Portanto, no geral, teremos uma melhor razão sinal ruído. O que teríamos também caso a pessoa falasse mais alto. De volta à fórmula, o que é o N? Como é sabido por outros metros de imagem, as imagens são feitas por elementos, que todos juntos formam a matriz da imagem. Como, por exemplo, uma matriz de 1024 por 758. Tem 758 filas de 1024 elementos de imagem, ou pixels. Na equação, N é o número de filas na matriz. Quanto mais filas existirem, mais tempo demora a adquirir a imagem. Imaginando que se escreve uma carta, se temos papel com 5 linhas numa página, acabamos essa página mais rapidamente do que se tivesse 25 linhas para escrever. No entanto, temos mais conteúdo ou mais detalhes em cada página ou imagem, quando trabalhamos com mais filas. E porquê é que TR influencia o tempo de aquisição? Se escolhermos um TR muito longo para repetir a sequência de pulso, para realizarmos mais medições do sinal, a imagem demora mais a adquirir do que com um TR mais curto. No entanto, existe um truque que pode diminuir o tempo de aquisição. Enquanto esperamos para repetir a sequência num corte específico, por exemplo, enquanto esperamos que TR passe, é possível fazer medições de um ou mais cortes diferentes. Quanto maior o TR, mais cortes podemos exercitar, entretanto. Então, ao adicionarmos um pouco mais de tempo, vamos examinar muitos cortes e não apenas um. E o tempo de imagem por corte diminui substancialmente. Fazemos, portanto, uma aquisição multicorte. Outra forma de, possivelmente, reduzir o TR e, portanto, o tempo de imagem, é usar o meio de contraste. Como já foi referido, o gadolínio diminui T1. E quando o T1 é mais curto, o TR pode ser mais curto, sem perder a intensidade de sinal do tecido em questão.